Afirmações de Ativação da Prosperidade Eu sou digno de alcançar e receber todos os meus desejos, desde que sejam para o bem maior e com propósito da expansão da minha alma. Eu sempre tenho tudo o que preciso e tudo o que desejo, porque eu sou dono de uma vida abundante e repleta de oportunidades. Eu sou uma pessoa abençoada e cheia de sorte, pois tudo o que eu atraio com meu pensamento chega para mim de alguma forma. Eu tenho abundância infinita através da minha criatividade e sabedoria. Eu tenho um contato com inúmeras pessoas com quem compartilho a minha infinita abundância. Eu estou cercado de prosperidade onde eu estou, pois acordo todos os dias sendo abençoado pelo Criador que tudo me provém. Eu sou próspero e tenho consciência de que essa grande teia de prosperidade é realizada através do amor incondicional de todas as pessoas que unidas se somam nessa afirmação conjunta onde quer que eu esteja. Eu contribuo sempre com a minha presença do eu sou, para que todos sejam fitoriosos em nossas fontes de recursos, em nossos empreendimentos e investimentos pessoais e para que todos sejam solidários uns com os outros. O meu mundo está cheio de prosperidade, de saúde, riqueza, alegria e felicidade. As oportunidades sempre aparecem para mim e eu promovo as mesmas possibilidades para aqueles que as necessitam da forma que eu consigo ao multiplicar mentalmente essa energia por 3x3 e pela força da luz que direciona tudo a quem realmente merece alcançar. E assim está feito.